Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O endereço do nosso site aparece aqui no alto, aparecerá no rodapé dessa videoaula e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí aparecerá na forma de um link. Basta você clicar e você então terá acesso ao nosso site o matematicamutofácil.com Por lá o amigo encontrará o conteúdo de álgebra e de aritmética do ensino fundamental completíssimo. A teoria está completa, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então vale a dica, vale a pena, são quase 250 páginas de conteúdo exclusivo de matemática. É um site totalmente gratuito, ou seja, você pode navegar livremente por onde você quiser, pelo conteúdo que você quiser, o tempo que você precisar. Não tem senha, não tem cadastro, não tem pagamento, não tem nada, perfeito? O nosso site é totalmente gratuito, tem muito conteúdo, vale a pena uma visita. Então você que está fazendo o Enem, vai fazer o Enem, está se preparando para vestibular, se preparando para uma escola técnica, para uma escola militar, se preparando para um concurso público, você que está no ensino médio, precisando recordar conceitos do ensino fundamental, você que está no quinto, sexto, sétimo e oitavo, oitavo e nono ano do ensino fundamental, o conteúdo está completinho. Nós temos aí o ensino fundamental na parte de aritmética e da álgebra, temos um pouco de geometria, mas muito pouco ainda e aos poucos nós estamos acrescentando novos conteúdos. Está claro isso, gente? Valeu a dica aí, tá bom, gente? Dá uma passadinha lá, vocês vão conhecer um belíssimo site de matemática. Aquele negócio, a internet tem alguns sites muito bons de matemática. Um deles é o nosso querido matematicamutofácil.com, que é um site do amigo de vocês. Muitas vezes as pessoas me mandam mensagem, vocês, né, essa equipe que trabalha, não tem equipe não, gente. A equipe é o professor Luiz Fernando Reis. Esse moço que está falando com vocês é a equipe que toca esse site aqui, tanto na parte do designer, né, tanto o HTML do site, perfeito, como a parte, o conteúdo do site. É todo o site feito por esse amigo de vocês aqui. Por isso que às vezes sobrecarrega e a gente não tem como, né, por exemplo, a parte de geometria poderia estar muito mais encaminhada, mas infelizmente falta tempo, né. Mas vamos lá, gente, vamos trabalhar, que a gente está conversando e falando muito, e essa resolução que eu vou fazer agora é uma coisa importante, é um detalhe, é um assunto muito mal visto, muito mal ensinado, muito mal aplicado, mas que aí no concurso aparece, né. Aí muita gente tem dúvida por causa disso aqui. Olha só. Inequações fracionárias do primeiro grau. Essa é uma dúvida enviada pela amiga do site, pela Maria Rita, perfeito? Então a Maria Rita me pediu para resolver essa inequação aqui. É uma inequação fracionária do primeiro grau. No caso aqui, uma inequação quociente, né, a gente tem a inequação produto e temos a inequação quociente. Essa aqui, no caso, é uma inequação quociente do primeiro grau, porque envolve termos, né, e binômios do primeiro grau. Ela quer saber, 2x menos 3 sobre x menos 1, isso tem que ser menor ou igual a zero. É interessante, né, interessante. O grande detalhe é o seguinte, a inequação fracionária, gente, ela não tem nada, nada a ver com equação, nem mesmo com inequação. Quer dizer, com inequação, claro, tem muito mais, né, Mas a resolução dela não se parece com a resolução de uma inequação. Ela é totalmente diferente. É um assunto totalmente distinto do que a gente vê em equação, das resoluções de equação e inequação. Gente, a gente tem que analisar aqui, é muito mais um problema de análise. A gente vai analisar isso aqui, ó, essa fração. Isso é uma fração e eu quero que uma fração seja menor ou igual a zero. Gente, vamos só lembrar, né, o conceito de frações a nível de, associado a uma inequação. Olha só, se eu tenho uma fração a sobre b, vamos considerar aqui a e b, tá bom, gente? A e b sejam termos, sejam expressões algébricas, tá bom? Tá certo? Como é o nosso caso aqui, tá? Depois a gente vai analisar se for número inteiro, já é uma outra situação. Mas o importante é a gente pensar o seguinte, a e b sejam expressões algébricas, tá claro? Olha só, quando é que uma fração a sobre b será maior que zero? Gente, essa fração será maior que zero se a e b forem ambos positivos, perfeito? Se aqui for 1, aqui for 2, 1 meio é maior que zero. Se aqui for 3, aqui for 5, 3 quintos é maior que zero. Então, uma condição para que essa fração seja maior que zero é qual é? Qual é essa condição? A condição é que a seja maior que zero e, ao mesmo tempo e simultaneamente, o b seja também maior que zero. Mas eu tenho uma segunda opção. Essa fração também será positiva, também será maior que zero, se a e b forem ambos negativos. Sabe por quê? Se aqui for menos e aqui for menos, menos com menos vai dar mais e isso aqui, então, fica positivo. Vamos dar um exemplo. Se a for menos 1 e o b for menos 3, menos 1 sobre menos 3, isso é o mesmo que 1 terço. Menos com menos dá mais e 1 terço é maior que zero. Então, eu tenho duas situações para que uma fração, isso, seja maior que zero. Ambos sejam maiores que zero, perfeito? Ou ambos sejam menores que zero, tá certo? Vamos ver agora uma segunda possibilidade. Quando eu quero que uma fração seja menor que zero, né? Quando é que uma fração será menor que zero? Olha só, essa fração será menor que zero se acontecer duas situações. Uma delas, quando o numerador for maior que zero e o denominador for menor que zero. Se, por exemplo, aqui for, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Se o a for 1 e o b for menos 3, isso aqui daria menos 1 terço e menos 1 terço é menor que zero. Então, uma condição, um deles é positivo e o outro é negativo. E a segunda posição é justamente essa. Um deles é positivo, no caso, considerando o b positivo, e o meu a sendo negativo, perfeito? A junção disso aqui é que me levará a resposta para saber a resolução dessa inequação, perfeito? Vamos ver uma outra situação, que agora é consequência das duas primeiras, mas tem uma pequena diferença. Olha só, em que condições eu terei que a mais b, a sobre b, né? Isso é maior ou igual a zero? Isso será maior ou igual a zero se o a for maior ou igual a zero, perfeito? E também o b for o quê? Maior que zero. E aí você percebe que aqui o b não pode ser igual a zero. O denominador de uma fração não pode ser igual a zero. Então, a minha situação, ela fica apenas isso aqui, ó. a maior ou igual a zero e o b sendo necessariamente maior que zero. Ambos serão positivos, e quando eu divido positivo por positivo, eu terei um número positivo, que a gente sabe que será o quê? Maior que zero. No caso aqui, eu estou dando a opção de o a ser também igual a zero. Aí sim, eu teria maior ou igual a zero como solução. A outra situação seria o quê? Se o a for menor ou igual a zero, e basta que o b seja o quê? Menor que zero, perfeito? Para que eu tenha o quê? Para que eu tenha essa situação maior ou igual a zero, ambos precisam ser positivos. Está claro isso, gente? Eu não sei se aqui eu tive alguma falhinha. Deixa eu rever aqui, que eu acho que... Quer dizer, a condição para que essa fração seja maior ou igual a zero, né, é que o de cima seja maior ou igual a zero e o de baixo seja maior que zero. E a segunda opção é que o de cima seja menor que zero, menor ou igual a zero. E aqui, lembra o seguinte, o b não pode ser zero, então o b precisa ser apenas menor que zero. Está correto, está certinho aqui. Perfeito, gente? E uma quarta situação, uma quarta possibilidade, é quando eu quero que uma fração seja menor ou igual a zero. E aí, fica bem parecido com o que é de cima. É fundamental que o primeiro, que o numerador seja maior ou igual a zero. E esse meu denominador, olha lá, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser menor que zero. Lembra que aqui não pode ser menor ou igual, ele tem que ser obrigatoriamente menor que zero. Perfeito? Um será positivo ou zero e o outro será negativo. E eu garanto que essa fração me leva a um número menor que zero, menor ou igual a zero. E a mesma coisa acontece na outra situação. Se, por exemplo, esse meu a é menor ou igual a zero, basta que o b seja maior que zero, que eu garanto que essa fração também será menor que zero. Afinal de contas, ela será negativa, porque eu terei mais com menos, dá menos. Então, são essas quatro possibilidades. Perfeito, gente? Eu vou fazer o próximo exemplo, mas eu queria ter mais tempo, senão essa nossa videoaula acaba ficando muito longa. Está certo? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha agora para a gente fazer a continuação, já que eu vi essa parte teórica aqui. E eu vou analisar com vocês cada um desses exemplos, está certo? Cada um desses exemplos envolver uma situação problemática para a gente entender cada um desses quatro momentos de uma inequação fracionária. Está bom? Então, eu vou dar um break, vou dar uma paradinha nessa videoaula, está bom? Para que ela não fique muito extensa e farei na próxima videoaula a continuação na resolução dessa inequação que a nossa amiga Maria Rita nos solicitou. Está bom? Então, gente, é isso aí. Só mostrei essa introdução para vocês, para que vocês entendam como é que comporta. Então, a gente resolver uma inequação fracionária, não tem nada a ver com o que a gente faz normalmente para resolver uma equação ou uma inequação. O mecanismo é todo diferente. Então, de início, o aluno já olha para cá e fala assim Ah, vou achar o MMC. Não há como. Não existe aqui o cálculo de MMC. Se eu calcular o MMC, eu vou perceber que eu vou achar parcialmente uma resposta. Mas não é a resposta correta, não é a resposta final. Perfeito? Então, isso aqui, inequações fracionárias do primeiro grau e inequações fracionárias do segundo grau já são feitas completamente diferentes do conceito de equação e inequação. Gente, quem eles falaram foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com reafirma aqui o convite para que os amigos conheçam o nosso site. Perfeito? Então, gostou dessa videoaula, ou melhor, dessa introdução nesse capítulo que chama-se Inequações Fracionárias, né, gente? Clica aqui na mãozinha com o polegar para cima, por favor. Se gostou dessa introdução, não deixe de se inscrever em nosso canal. Você terá um link aqui embaixo. Nesse link, você será permitido que você, clicando, você será direcionado a uma página e nessa página você estará se inscrevendo em nosso canal matematicamuitofácil.com, não, .com é o endereço do site. Aqui no YouTube, né, o nosso canal chama-se Matemática Muito Fácil, perfeito? Aqui dentro do portal YouTube. Gente, é isso aí. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Não deixem de assistir a próxima videoaula, onde eu realmente, finalmente, resolverei a proposta que nos foi feita pela, essa questão proposta pela Maria Rita, tá bom? Então, gente, é isso aí, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho e até a nossa próxima videoaula, continuando, dando continuidade a essa resolução aí. Muito obrigado e até lá.